O desfile cívico-militar em comemoração aos 192 anos da independência do Brasil foi o destaque no Jornal Libertas de segunda-feira. Milhares de pessoas lotaram a Avenida Doutor Lisboa na manhã do último domingo para acompanhar os desfiles. Militares do Exército Brasileiro, da Polícia Militar, a Guarda Municipal, instituições públicas e motoclubes passaram pela avenida. Mas foram as escolas municipais, estaduais e particulares que abrilhantaram as comemorações do 7 de setembro. Na terça-feira, a reportagem mais comentada foi a peneira do São José Futebol Clube, que trouxe o sonho de fazer parte de uma equipe profissional para cerca de 70 adolescentes. Sob os olhares atentos de dois representantes da comissão técnica do time e dos pais, os jogadores mirins tentaram mostrar toda habilidade com a bola em apenas 30 minutos. O técnico do São José destacou que é desse trabalho que os grandes times tiram seus talentos. Quatro jogadores foram selecionados durante a peneira e vão continuar sendo avaliados pela equipe técnica do São José. Na quarta-feira, o Jornal Libertas trouxe como destaque a nota obtida pelas escolas municipais de Pouso Alegre no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado recentemente pelo Ministério da Educação. O IDEB avalia o rendimento da educação no país. A escola Anitta Ferreira do Amaral recebeu a média de 6,6, dois décimos acima da meta estabelecida para 2013. Uma das professoras afirma que o resultado reflete um esforço coletivo de professores, pais e alunos. Um outro bom exemplo é o ensino fundamental da escola municipal Dom Otávio, que saltou de 6 pontos para 6,7 e atingiu a meta estabelecida para 2019. Na quinta-feira, o assunto de destaque foi novamente o IDEB, só que das escolas estaduais de Pouso Alegre. Na escola estadual Vinícius Meyer, o desafio é grande, já que o quinto ano não conseguiu atingir a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica pelo segundo ano consecutivo, mas a segunda diretora não foi por falta de incentivo. Já na escola Joaquim Queiroz, a realidade é outra. Os alunos do quinto ano conseguiram garantir a melhor nota no IDEB das escolas de Pouso Alegre. A sintonia entre professores, alunos e pais é grande e coopera com bons resultados. Um vazamento de esgoto no bueiro do bairro São Geraldo foi a reportagem de maior destaque do Jornal Libertas de ontem. O problema dos moradores desta rua começou no último domingo, quando este bueiro começou a vazar. A água contaminada causa transtorno na vida dos moradores. A copasa já foi acionada, mas o problema continua sem solução.